Me diga aí, afinal, o que é Coisa de Mulher? É qualquer coisa, é fazer aquilo que nos faz feliz, que ressoa na nossa essência. É ser livre, é ser nem mais nem menos, simplesmente ser igualdade com todo mundo. Olá, eu sou a Beatriz Miranda aqui de Vendas da Léo Madeiras. E Coisa de Mulher é ser top de linha nas vendas durante três meses seguidos. Um beijo pra todo mundo e um abraço pro professor. Tchau! Olá, me chamo Rebeca da 1048, trabalho na Léo Madeiras. O lema de hoje é Coisa de Mulher é carregar o peso do mundo nos ombros, mas não conseguir manter a alça da bendita bolsa neles. Ser mulher é ser honesta, é ser igual, é ser decidida, é ser importante. Oi, meu nome é Paola Paqui e eu sou assistente comercial. E Coisa de Mulher é ser empreendedora, transformadora e inovadora, assim como a força da natureza. Coisa de Mulher é conquistar o seu espaço sem perder a humildade e a alegria do dia a dia. Oi, meu nome é Bruna, eu sou analista comercial na Léo Madeiras. E Coisa de Mulher é estar cursando a segunda faculdade e ainda tem essa pele maravilhosa. Olá, pessoal, aqui é o Arthur, do comercial, gerente categoria da Léo. Eu queria falar que ser mulher é ser líder em casa, no trabalho, aonde ela quiser. Vocês são o máximo. Um abração!